A fotossíntese é um processo vital para a produção de pastagem. Pela fotossíntese, o capim utiliza a energia da luz solar para transformar o gás carbônico da atmosfera em carboidratos. Esses carboidratos são importantes para o crescimento e desenvolvimento da planta. Por isso, é importante deixar folhas vivas após o pastejo, pois elas são responsáveis por produzir a maior parte dos carboidratos necessários para o crescimento e desenvolvimento da planta. Quando os animais consomem em excesso as folhas do capim, a capacidade da planta de voltar a produzir novas folhas e de crescer fica comprometida, o que pode levar a uma redução na produção de pastagem e até mesmo a degradação dos pastos. Portanto, devemos cuidar das plantas para garantir a fotossíntese para uma boa produção de capim de alta qualidade. Saber manejar é fundamental para o aumento da produtividade dos pastos e, consequentemente, um aumento da lucratividade do pecuarista. E aí 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 E aí